Nessa manhã eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo conforme o registro que se encontra em Lucas. Lucas 24. Eu quero compartilhar com vocês nessa manhã sobre o tema Consequências provocadas pela frustração. Consequências provocadas pela frustração. Frustração é um... Eu diria que frustração é um negócio quase que inevitável. Em algum momento você passará por isso. Às vezes a gente procura isso, é como que a gente foi cavando isso, caminhando para isso e aconteceu. E às vezes você não tem como administrar essa questão da frustração. Eu acredito que se não todos que aqui estamos e aqueles que nos assistem nessa manhã já passaram por algum tipo de frustração. E talvez nesse exato momento esteja passando por algum tipo de frustração. É possível, é provável, é provável que isso esteja acontecendo. E a frustração, em linhas gerais, ela às vezes é decorrente, preste atenção nisso, ela é decorrente de uma grande expectativa que se criou, que foi sendo alimentada, e depois aquilo não aconteceu, aquilo não veio a concretizar-se, e aí a pessoa é golpeada e fica frustrada, abatida, cabisbaixa, e experimenta as consequências disso. E diga-se de passagem que as consequências da frustração, elas têm reflexo no físico. Até o físico, às vezes, demonstra evidências de que a pessoa está passando ou passou por algum tipo de frustração, além, é óbvio, da consequência ou dos resultados emocionalmente. E esse aí é realmente algo que se faz presente. Que se faz presente. Deixa eu contar uma história bíblica do Antigo Testamento sobre uma frustração. Diz respeito à liderança de Josué. Josué liderando o povo, carregando no seu alforje a promessa de Deus, a promessa de Deus, que dizia que as terras seriam conquistadas, que os inimigos não poderiam resistir o povo de Deus. E ele, embalado nessa verdade, eles avançam, conquistas são feitas, eles atravessam o Jordão, um milagre acontece, as muralhas de Jericó são destruídas, um segundo milagre, e depois eles têm um terceiro obstáculo a ser vencido. Então, veja só, ele vem caminhando com essa promessa, coração cheio dessa expectativa, e eles deparam com a cidade chamada Ai. E Josué, estrategista que era, comandante que era, perito nessa questão, ele manda alguns homens para sondar a cidade de Ai, a sua estrutura, para saber como vencer aquele próximo inimigo, e como transpor aquele próximo obstáculo. E os homens voltaram com uma informação muito boa. A cidade era pequena e ela dispunha de poucos homens, de poucos homens. E com essa informação da estrutura, do que eles viram, do que foi coletado, e da quantidade de homens que residiam naquela cidade, então eles chegaram à expectativa, ou alimentaram ainda mais a expectativa, de que aquele povo seria vencido facilmente. Seria vencido facilmente. E os homens de Josué, em comum acordo com ele, obviamente, disseram que bastava alguns poucos homens para vencer aquela batalha. E assim eles rumaram para aquela cidade, e para o desespero de Israel, os poucos homens que tinham naquela cidade, botaram os homens de Israel para correr. E eles desceram ladeira abaixo, apavorados, com o coração derretido, conforme o texto diz, e eles foram vergonhosamente derrotados. E Josué, então, que vem trazendo na bagagem a promessa de Deus, com todo aquele pacote, já com acúmulo de vitórias na jornada em direção à terra, e agora adentrando para a terra, propriamente dito, Josué fica frustrado. Josué se curva, ele chora, ele fala com Deus, e você vê que Josué está completamente abatido. Uma grande expectativa, com tudo aquilo que ele tinha, ele agora está abatido, juntamente com o seu povo. O que aconteceu? Então, eu disse a princípio que a frustração pode ser por conta de uma grande expectativa que vai sendo alimentada e a coisa não se concretiza, mas também, às vezes, a expectativa, ela não tinha um fundamento. Uma expectativa era grande, imaginariamente, ela foi idealizada no campo das ideias e você alimentou aquilo, mas a sustentação daquilo era frágil. E como o fundamento era frágil, ruiu tudo e você se vê na lona, com a boca no pó. Obviamente que Josué, para fechar esse ponto, esse caso de frustração, Josué desconhecia o que estava acontecendo realmente no arraial. Foi uma questão de pecado e foi por isso que ele não conseguiu vitória. Pecado escondido fez com que o povo não avançasse. Mas frustração existe. existe vários tipos de frustrações. Vários tipos de frustrações. Frustração relacional. Às vezes, isso acontece por meio daqueles que começam o namoro e lá pelas tantas no namoro isso termina e termina de um modo trágico e a pessoa fica frustrada porque tudo estava sendo planejado para o noivado e, consequentemente, para o casamento. De repente, aquilo partiu no meio do caminho e a pessoa se vê arrasada. Frustração relacional no casamento. Frustração no que diz respeito aos filhos. Expectativas quanto ao sucesso dos filhos. Aquilo que você idealizou para os filhos e, de repente, os filhos fazem uma escolha completamente diferente daquela que você tinha. Você queria que o menino fosse engenheiro e o menino falou não, eu vou ser professor. E você fica porque você tinha um sonho, uma expectativa seu egoisticamente falando e, de repente, essas coisas geram frustração. Frustração da expectativa de ser guindado para um posto mais elevado da sua profissão, de receber uma promoção e, de repente, você que está ali 10, 15 anos aguardando a promoção, sendo preparado para aquele momento, o sujeito entra e, dois anos depois de estar na empresa que você já está há 15 anos, ele, com dois anos, é promovido e você fica furioso e frustrado. e se queixa e resmunga diante de Deus e pode ser que, diante da frustração, até coloque a culpa de Deus. Deus não me ama, Deus não me quer, por isso eu vou comer barata. Uma cantigazinha antiga, né? Sem graça, né, pastor? Tem umas histórias sem graça. Pois é, nesse capítulo 24 de Lucas, riquíssimo, com tanta coisa para ensinar, eu vejo um quadro de frustração na vida de dois discípulos de Cristo. Veja comigo que no versículo 13, vamos ler o 13 até o versículo 20 que diz assim, naquele mesmo dia, isso era domingo, né, domingo da ressurreição, o túmulo estava vazio, naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, setenta estádios, setenta estádios, cerca de onze quilômetros e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa e de que ídes tratando à medida que caminhais. E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo, és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? e ele perguntou quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Então, e aqui nós vamos ver consequências provocadas pela frustração. Três consequências nesse texto que eu quero repartir com vocês rapidamente. A primeira, a frustração cega a visão. A segunda, a frustração ataca a convicção. E a terceira, a frustração endurece o coração. Pessoas que passam por uma frustração elas ficam como que com os olhos embaçados, impedidos de ver o que se deve ver e quem se deve ver naquela hora. Elas ficam como que impedidas com as vistas obscurecidas. No segundo momento você vai perceber que a frustração que se enfrenta, que se passa, elas atacam as convicções. Aquilo no que você cria, aquilo é atacado em suas bases e você se vê fragilizado. E, pasmem, frustração tende a endurecer o coração das pessoas, deixar as pessoas insensíveis diante de Deus e diante do que Deus falou. Então, veja só, a frustração cega a visão. Esses homens, irmãos, que nós estamos lendo aqui, depois nós vamos avançar nos demais versículos, esses homens, eles sofreram um duro golpe. Eles são discípulos do Senhor Jesus e eles têm experimentado muitas coisas lindas realizadas pelo Senhor Jesus e eles também incumbidos de realizar a obra amando do Senhor Jesus, de pregar o Evangelho, de curar pessoas, de libertar pessoas do cativeiro de Satanás. Eles têm experimentado muita coisa boa, eles têm visto o Senhor Jesus realizar diversos sinais e prodígios. Eles têm visto o Senhor Jesus alimentar uma grande multidão, mas, e diante disso tudo que eles estão vendo, que eles estão presenciando, o que acontece? A expectativa vai sendo alimentada de que eles serão libertos da opressão do Império Romano. Isso está presente para eles, isso é um fato, é uma questão de momento. E à medida que o Senhor Jesus ruma para Jerusalém na última semana, na semana que vai culminar com a sua crucificação, isso fica ainda mais em alta, a expectativa fica mais em alta. Só que chega a sexta-feira da paixão e aquilo tudo que eles construíram em termos de expectativa, isso agora é atacado severamente, foi severo demais o acontecimento da sexta-feira da paixão. Vê o mestre deles, vê o grande Rabi com quem eles estão vivendo, com quem eles estão aprendendo, diante de quem eles estão presenciando diversos milagres, vê ele sendo apanhado, vê ele sendo algemado, por assim dizer, manietado, vê-lo sendo chicoteado, zombado, vê-lo ser escarnecido diante dos homens, e ele perdendo as suas forças nas ruas de Jerusalém, carregando o madeiro nos seus ombros, vendo ele tropeçar e não aguentar mais carregar a cruz, e por fim, vê-lo suspenso entre a terra e os céus, de onde ele grita, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? E de repente, há um silêncio, o céu se escurece, a terra treme, e olha-se e constata-se que o rabi, que o profeta está morto. Aí eles ficam arrasados, se dispersam como ovelhas que não tem pastor, eles não tem naquele momento circunstancial abrigo, alguém com quem eles pudessem contar, e colocar os ombros, e chorar, eles estão mal, eles estão mal, por conta disso, eles não encontram mais razão para permanecer em Israel, eles não querem mais permanecer em Israel, aquele reduto onde tudo caminhava aparentemente dentro de um florescimento de expectativa para culminar com algo histórico dentro da perspectiva deles, dentro da perspectiva deles, mais temporal, mais literal, então eles não querem mais ficar em Jerusalém, não tem mais razão porque ficar ali, porque o que eles aguardavam não se cumpriu, e aí eles tomam a decisão de ir para uma aldeia chamada Emaús, à medida que eles vão papiando pelo meio do caminho revelando a sua o seu abatimento aquela fala que revela algo que está latente no coração em razão do que eles viram, do que eles ouviram naqueles últimos dias de modo pontual na sexta-feira se bem que agora eles recebem uma notícia de que as mulheres levantaram cedinho e foram ao túmulo onde elas sabiam que tinham sido sepultados o grande rabi, o grande profeta e elas dizem que o túmulo está vazio que um anjo de Deus comunicou que não existe o porquê estar procurando aquele que vive dentre os mortos mas eles não conseguem concatenar o evento de sexta com o evento de domingo isso não bate não tem aparentemente para eles não tem conexão e aqui você vê que a visão está impedida de ver quem eles precisam ver de reconhecer quem eles precisam reconhecer aproxima-se deles irmãos aproxima-se deles o próprio Jesus não é uma aparição é o próprio senhor Jesus o próprio senhor Jesus que ressurreto de entre os mortos podia ser tocado o próprio senhor Jesus que ressurreto de entre os mortos comia embora as paredes não era mais um obstáculo para ele ao momento que os discípulos estão dentro de casa e de repente o senhor Jesus aparece diante deles e diz paz seja convosco mas esse mesmo Jesus que não tem mais como obstáculo paredes esse negócio físico para impedir de transitar daqui para ali dali para acolá ele é também o Jesus ressurreto fisicamente corporeamente ele está vivo ele pode ser tocado ele pode ser visto ele come com seus discípulos durante os dias que ele ficou com eles mas a frustração impede os discípulos de reconhecer o senhor Jesus os seus olhos porém estavam como que impedidos de o reconhecer obviamente que na teologia a gente diz o seguinte que tem a ver que a ressurreição tem a ver com continuidade o corpo que morreu é ressuscitado mas tem a ver também com descontinuidade o corpo agora é corpo de glória é corpo espiritual talvez isso também tenha pesado nesse momento mas o fato é que eles conversam com ele que eles escutam a voz dele que eles sabem que é o senhor jesus que tem alguém caminhando com eles literalmente caminhando com eles mas eles não reconhecem o senhor jesus e nós vemos então a consequência provada aqui experimentada pela frustração um efeito danoso no coração e na alma dos discípulos mas às vezes essa história essa experiência não fica só no passado não é só de pessoas que passaram por esse quadro numa história num acontecimento diferente do nosso há pessoas que estão frustradas e com a visão embaçada por conta de algum golpe duro da vida por conta de uma expectativa que foi alimentada nutrida pelas circunstâncias por algum tipo de evidência que você conseguia tocar e ver mas de repente o cenário mudou tudo o cenário mudou tudo e você viu o seu mundo ruir isso pode acontecer de diversas maneiras às vezes pessoas que tem grandes projetos grandes alvos e com grande possibilidade de atingir de concretizar e de repente surge um diagnóstico de uma doença de uma doença trágica letal e a pessoa olha para aquilo e ela se vê na lona e ela naquele momento de dor de crise fica como que impedida de ver quem ela precisa ver naquele momento a pessoa mais importante que se tem que ver para quem se tem que olhar para quem se tem que ouvir e ouvir dos lábios dele a pessoa não consegue e fica com os olhos impedidos ofuscados às vezes é um relacionamento em que parecia está tudo bem tudo coeso tudo harmonioso e de repente as coisas foram se desfalecendo o vigor foi se esvaindo e aquilo vai entrando numa espécie de enfermidade relacional e você vê aquilo tudo acabando desmoronando fenecendo e aí você experimenta uma frustração e nessa hora os olhos ficam impedidos o sofrimento tem essa capacidade de impedir as pessoas de ver o que elas precisam ver esse é o primeiro ou essa é a primeira consequência provocada pela frustração a segunda é que a frustração ela ataca a convicção veja comigo a partir do versículo 21 ao 24 diz assim olha só o que eles disseram ora nós esperávamos que fosse ele quem haveria de redimir a Israel mas depois de tudo isso e já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus voltaram dizendo terem tido terem tido uma visão de anjos os quais afirmam que ele vive de fato alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres mas não o viram mas não o viram a frustração ataca a convicção é muito interessante você olhar esse texto que são muitas muitas situações que se somam com essa questão da frustração você por exemplo nós falamos da perda da visão de como que isso fica como que isso atrapalha mas se você olhar nesse primeiro bloco que nós lemos tem a questão da preocupação eles estão preocupados pessoa frustrada fica preocupada e agora meu futuro como é que fica meu futuro eu pensava que estava tudo garantido e de repente e agora tudo escapa das minhas mãos meus planos e meus ideais e meus sonhos então você fica preocupado Jesus constata isso né que vos preocupa acabou tudo na sexta-feira tristeza diz o texto aí que eles pararam entristecidos mas agora nesse segundo momento você vai perceber que a esperança deles que tinha a ver com convicções com verdades nas quais eles eles haviam assimilado em termos de de da chegada do reino do estabelecimento do reino de Deus e da redenção que haveriam de experimentar em razão de tudo aquilo que eles estão vendo milagres sinais os prodígios autoridade na fala do senhor Jesus isso vai fazendo com que convicções sejam construídas de alguma forma na alguma medida na alguma extensão tem a ver com verdades que são assimiladas eles então disseram ora nós esperávamos que fosse ele quem haveria de redimir Israel e você vê o que você vê a estrutura da esperança que eles tinham ruim nós esperávamos ah como foi como foi severo a sexta-feira toda a convicção que eles tinham agora foi atacada de um modo impiedoso dentro da percepção e da experiência deles foram três anos três anos juntamente talvez nesse caso desses dois aqui talvez um pouco menos mas eles estão presenciando durante esse tempo desse intensivão com o senhor Jesus aqueles homens homens haviam alimentado sobremaneira a expectativa e agora convicções verdades alojadas no coração já não existem mais nós esperávamos que fosse ele nós esperávamos que fosse ele é como nós claro com as devidas ressalvas as expectativas nossas que vão sendo alimentadas no tempo de pandemia rapidamente surge uma vacina e surge outra e surge uma terceira e surge uma quarta e aí a gente vê o povo e a população mundial os países que tem mais recursos em primeiro lugar imunizando os membros da sua pátria e etc e tal e você fala agora vai você conecta as evidências com o conhecimento científico com os resultados que são trazidos e você fala agora finalmente essa doença será debelada mas de repente começa a sofrer passar algumas surgir algumas mutações e surge a variante não sei das quantas e a delta e sabe-se lá quando vai surgir outra e você fica meio que num nevoeiro e toda aquela expectativa que você tinha em termos de conhecimento começa a ser atacada e você começa a pensar que o seu futuro é incerto porque você havia conectado o seu conhecimento a uma questão temporal circunstancial você não via e não cria no reino de Deus numa dimensão espiritual mais ampla daquilo que você vê daquilo que você apalpa e por conta disso você faz coro com os discípulos nós esperávamos que isso fosse resolver o nosso problema e aquilo não resolve o nosso problema porque ele não veio para resolver os nossos problemas temporais ele veio para resolver a nossa pendência diante de Deus e para resolver a nossa pendência diante de Deus ele teve que se entregar ele teve que ser crucificado ele teve que ser desamparado e isso os discípulos não conseguiram conectar com a sua mente infinita porque cá para nós nós queremos mesmo resolver os nossos problemas temporais não é verdade? se falta alguma coisa na nossa casa a gente quer o suprimento para aquele momento para aquela hora se uma doença chega nós queremos a cura é claro nós queremos algo uma solução para aquilo que a gente está experimentando e daquilo que causa algum tipo de dor e quando a gente conecta a nossa dor o nosso sofrimento com a questão temporal e histórica nós perdemos a dimensão do maior sofrimento que virá sobre a humanidade que é o castigo de Deus que é a punição de Deus e eles não conseguiram ver isso e com isso as convicções estão sendo atacadas nós esperávamos que fosse ele o que que tem aqui? qual o problema que tem aqui? tem um problema grave aqui sabia? um problema grave a expectativa daqueles discípulos foi alimentada com a perspectiva errada grande parte das nossas frustrações tem a ver com a nossa expectativa que é alimentada e sustentada por uma perspectiva errada equivocada de um pressuposto frágil que não dá conta de sustentar aquilo não dá conta de sustentar aquilo era uma perspectiva puramente temporal para o hoje para o agora para a história não contemplava o pacto da redenção não contemplava a maior necessidade que eles tinham e que nós temos de sermos redimidos do pecado de sermos redimidos do aprisionamento do pensamento do mundo que é hostil a Deus de sermos contemplados com a redenção que nos arranca das garras do inferno eles não conseguem o problema então é um problema de interpretação é um problema de compreensão é um problema diríamos tecnicamente falando é um problema hermenêutico porque eles não conseguiram concatenar o que eles estão vivendo na sexta-feira com as profecias com as promessas que apontavam para o Messias e apontando para o Messias contemplava o seu sofrimento contemplava a sua humilhação contemplava a sua morte eles então tem um problema de compreensão um problema de interpretação das profecias e agora que a profecia se faz presente que se interpreta dentro de todo o contexto histórico porque Cristo é essa chave hermenêutica para entender tudo que Deus falou pelos patriarcas por Moisés e pelos profetas e pelos reis eles não entendem é um problema sério o seu problema o meu problema o nosso problema sabe qual é é que às vezes a gente não compreende essa dimensão mais ampla do reino de Deus para a nossa existência e a gente pensa que tudo de Deus está relacionado para essa esfera e quando as coisas não se concretizam do jeito que nós aguardávamos e alimentamos nosso coração para essa esfera então nós somos golpeados e as convicções que nós dizíamos ter já não existem mais você compreende o plano de Deus para a sua vida como sendo maior do que para essa para essa esfera daquilo que a gente vê dessa realidade que a gente vê você entende que o que Deus tem para você é maior o propósito de Cristo vir ao mundo é redimir você da perdição é redimir você de você mesmo do seu egoísmo dessas coisas que escravizam você que mantém você longe de Deus esse é o principal propósito de Deus mas eles não conseguiram ver isso mesmo diante dos fatos mesmo diante das evidências que as mulheres disseram olha o túmulo está vazio os anjos disseram que nós estamos procurando ele no lugar errado porque ele não está mais entre os mortos ele está vivo ele está vivo em terceiro lugar a frustração endurece o coração versículo 25 ao versículo de número 32 diz assim o texto então lhes disse Jesus ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram por ventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória e começando por Moisés discorrendo por todos os profetas expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras quando se aproximava aproximavam da aldeia para onde iam fez ele menção de passar adiante mas eles o constrangeram dizendo fica conosco porque é tarde e o dia já declina e entrou para ficar com eles e aconteceu que quando estavam à mesa tomando ele o pão abençoando-o e tendo partido lhes deu então se lhe abriram os olhos e o reconheceram mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava quando nos expunha as escrituras percebe o coração daqueles homens eles o coração deles estava como sob uma crostra enorme de pedra é como se de sexta-feira desses três dias sexta sábado e domingo agora no dia propriamente dito dia do senhor foi construído em volta do coração deles uma camada grossa de pedra e eles estão endurecidos eles estão insensíveis diante da presença eles estão insensíveis diante da fala eles estão insensíveis diante do que a escritura fala sobre tudo aquilo que abarca tudo aquilo né que envolve o acontecimento histórico da sexta com o acontecimento histórico do domingo eles estão insensíveis e Jesus olha pra eles e faz um diagnóstico fala assim olha vocês são nécios tardos de coração a ideia aqui é a ideia de lentidão vocês são morosos vocês são não são diligentes com coração para crer tudo que os profetas disseram embora vocês tenham informação intelectual sobre todas as informações dadas pelos profetas que vocês conhecem muito bem manuseiam muito bem entretanto o coração de vocês está endurecido e vocês tem uma lerdeza diante de tudo isso mesmo diante da presença de Cristo aqueles homens estão com o coração empedernido doente não conseguem deixar a mensagem penetrar e revolucionar o coração e tornar o coração sensível diante daquelas verdades mesmo diante da fala instrutiva de Cristo aqueles homens permanecem com o coração gelado impassível diante do Senhor Jesus informação intelectual talvez nós que temos tido o privilégio de numa grande produção historicamente de mais de dois mil anos de história da igreja cristã com um volume incrível de boa teologia de boa sistematização de doutrina para nos ajudar a entender porque é assim e não daquele jeito às vezes o coração de tanta gente embora a mente esteja entulhada de informação teológica doutrinária o coração é um coração insensível diante da verdade de quem Jesus é diante do evangelho de Jesus Cristo que contempla o sofrimento é verdade mas contempla também o triunfo sobre a morte e essas coisas já não mexe com a gente mais a gente sabe intelectualmente como elas são e por quem elas foram ditas e como que isso aconteceu na história para que isso fizesse sentido e tivesse o seu impacto de alcance e de transformação entretanto não mexe com o nosso coração porque estamos frustrados a gente escuta uma vez duas vezes semanalmente mensalmente o ano inteiro mas o coração está ali sem ser revolucionado doente indiferente e sabe com o que que isso se assemelha irmãos isso se assemelha aquilo que a gente tem chamado historicamente tudo isso se parece e se assemelha com um crente nominal crente nominal obrigado crente nominal é aquela pessoa que tem a relação com a instituição com a religião cristã às vezes desde a infância às vezes meninos filhos de presbiteriano se torna um crente nominal às vezes tem gente na igreja que vem domingo após domingo cumpre com o protocolo de horário de agenda mas é um crente nominal um crente cuja a verdade do evangelho não mexe com o coração não mexe com a mente não transforma as disposições ele continua ali impassivo porque o coração dele está um coração endurecido insensível o crente nominal é aquela pessoa que não entendeu o evangelho na sua dimensão nas suas implicações de transformação do coração ele pensa que o evangelho é para trazer satisfação intelectual e puramente isso para ele saber explicar e travar algumas discussões nas redes sociais e com seus amigos de trabalho para explicar que a sua religião é melhor do que a religião do outro não é para isso infeliz não é para isso crente nominal crente nominal é aquele sujeito que embora comparecendo à igreja estando com o povo de Deus tem a mente secularizada pensa como ímpio durante a semana vive como ímpio embora professando ser cristão coração endurecido não entendeu o evangelho ou quando entendeu o entendeu apenas na dimensão intelectual e isso não resulta em nada em nada absolutamente nada o que eles não compreendem nesse tempo que está com o coração duro é que o fulgor da glória do domingo de manhã do túmulo vazio antes foi antecipado pela tarde sombria de sexta-feira eles não compreendem isso e por não compreender isso estão com o coração endurecidos eles não compreendem que o túmulo vazio antes foi antecedido pela cruz no Golgotha eles não conseguem amarrar isso mas eles não conseguem entender que não existe glória sem cruz eles não conseguem entender que não teria havido ressurreição se não tivesse tido antes a morte você precisa entender que a sua esperança bem forjada bem firmada na ressurreição não faz separação também da cruz é uma coisa é uma coisa e outra é as duas coisas conjugadamente inseparavelmente caminho para concluir trazendo aqui algumas considerações rápidas as consequências da frustração são resolvidas por meio da presença de Cristo obviamente que no primeiro momento eles não compreenderam mas foi importante que o Senhor Jesus se aproximasse e é assim que o Senhor Jesus faz deixa eu te dizer você que passou por frustração você que está passando e se você vier a passar lembre-se o Senhor Jesus se aproxima de gente que está abatida o Senhor Jesus não deixa as suas ovelhas sozinhas no corredor da história cuja a finalidade seria culminar com a falta de esperança não ele se aproxima ele se aproxima para ouvir o que nós estamos falando o que está nos inquietando o que está nos preocupando o que está nos abatendo nos deixando triste ele se aproxima e conversa com as suas ovelhas isso é maravilhoso e isso vai como que somando para debelar a frustração ele se aproximou deles ele se aproximou deles ele não os deixou sozinhos naquele quadro sombrio de frustração em segundo lugar as consequências da frustração são alteradas por meio da explicação correta das escrituras Cristo não só aproxima mas Cristo aparece para lhes dar explicações para que eles sejam curados para que a visão equivocada seja corrigida pela escritura e o que Cristo faz diz aí o texto o Senhor Jesus diz assim porventura não conviam que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória e começando por Moisés discorrendo por todos os profetas expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras é as escrituras palavra de Deus é quem nos cura é as escrituras que nos libertam é as escrituras que acorrigem a nossa visão a nossa compreensão de mundo de história e dos acontecimentos irmãos se você não é um crente afeito a escritura eu posso garantir você vai sofrer mais do que os outros você vai ficar os seus altos e baixos uma hora você está em cima uma hora você desce e você vai ficar numa loucura da vida é preciso ter afeição pela escritura é preciso compreender o que a escritura diz sobre Cristo e sobre a redenção em Cristo o Senhor Jesus volta-se para o compêndio da palavra de Deus e dá uma aula que aula maravilhosa que 11 quilômetros fantástico ouvindo dos lábios do melhor do melhor professor isto é o próprio filho de Deus em terceiro lugar as consequências da frustração são banidas por meio de algo sobrenatural tem presença tem a escritura ensinada para corrigir os equívocos mas tem algo que é sobrenatural que se soma com tudo aquilo porque diz aí o versículo 29 a 31 que diz assim mas eles o constrangeram eles o constrangeram dizendo fica conosco porque é tarde e o dia já declina e entrou para ficar com eles e aconteceu que quando estavam à mesa tomando ele o pão abençoou e tendo o partido lhes deu então se lhes abriram os olhos e o reconheceram mas ele desapareceu da presença dele eu penso que esse negócio de partir o pão talvez seja como que algo para rememorar a ceia quando ele partiu o pão deu os seus discípulos quando ele instituiu o sacramento da ceia eu penso que nesse momento dessa refeição à medida que ele orava à medida que ele se dirigia ao pai em oração com o seu com o seu amor com a sua palavra afável e amorosa e carregada de piedade de humildade diante de Deus sendo ele Deus encarnado mas se dirigindo ao pai ele então partiu o pão e de repente as escamas caíram dos olhos e agora eles conseguem enxergar eles conseguem ver isso é algo sobrenatural isso é Deus agindo no coração de gente que já não conseguia ver mais Deus pode abrir os seus olhos de novo Deus pode fazer com que você enxergue novamente o seu salvador exaltado à direita do pai Deus pode fazer com que você veja aquilo que você já há algum tempo não tem conseguido ver quando as consequências da frustração são definitivamente debeladas algo maravilhoso acontece e eu encerro com isso primeiro temos direcionamento redirecionamento para a vida eles estão indo para a aldeia chamada Emmaus eles não viram mais razão de permanecer em Jerusalém mas agora com este milagre realizado pelo senhor Jesus na mente no coração diz o texto versículo 33 e na mesma hora levantando-se voltaram para Jerusalém onde acharam reunidos os onze e os outros com eles quem experimentou algo extraordinário de Deus recebe redirecionamento para a vida estava meio perdido meio confuso mas sendo trabalhado pelo senhor Jesus recebe redirecionamento não fica mais confuso em segundo lugar temos missão para realizar de modo urgente aqueles homens entenderam que eles tinham uma missão a missão era voltar para Jerusalém a missão era estar com seus irmãos em Jerusalém e na mesma hora eles não adiaram já estava anoitecendo e eles não não ficaram impedidos de regressar de cumprir a missão em razão das trevas da noite não eles voltam na mesma hora mais onze quilômetros de caminhada sabe por quê? porque era urgente era urgente para consolar o coração de outras pessoas também que estavam frustradas tanto quanto eles eu preciso contar a eles eu preciso dizer para eles que de fato as mulheres têm razão os anjos disseram mesmo as mulheres o túmulo está vazio mesmo ele está vivo vamos voltar vamos dizer para os desesperançados que o nosso salvador vive a igreja tem uma história para contar e essa história versa sobre Jesus Cristo nosso Senhor a boa nova de Deus para os homens aqui na terra que alcança pessoas que ficam frustradas e pessoas que alcançadas por esta mensagem levam essa mensagem para outras pessoas que estão abatidas desesperançadas contemos as boas novas para o mundo desesperançado em nome de Jesus amém vamos ficar em pé